Ok minha gente, já de volta, Super Gás Brás. Super Gás Brás está com promoções agora, já reduziu o preço do valor do gás e você ainda tem a balança que você compra, estou com retorno Alex, a balança que você compra aí, que você compra não, que você ganha a balança, que você vai diminuir o preço do gás também, o preço do botijão, porque toda vez que você vai comprar gás fica um pouco no fundo do botijão, correto? Um quilo e meio, dois quilos e aquilo ali você perde. Então com a balança que você vai ter em casa, uma balança bonitinha, fica ali, o botijão fica ali, você vai diminuir, você vai pagar menos pelo gás. Só Super Gás Brás tem esse trabalho, essa balança. E você não precisa pedir, eles já sabem que você tem essa balança e ela dá um sinal quando o seu gás está acabando. Professora Satielli, Secretária de Educação, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Hélio. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, trazendo informação e falando um pouquinho do que está acontecendo na educação no município de Teresópolis. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E tem muita coisa acontecendo? Muita coisa, Hélio. Eu poderia te dizer que agosto e setembro serão dois meses aí com bastante entrega, com bastante realizações aí da educação na gestão do prefeito Vinícius. A gente tem um problema aqui em Teresópolis, eu sei isso, é antigo, não sei como é que está nesse governo. São problemas das creches. Isso é uma coisa antiga, você é professora, você sabe disso. O que está sendo feito para resolver o problema de creches? Perfeito, Hélio. Eu tenho 16 anos de rede e venho acompanhando isso aí desde que ingressei na rede pública e agora, enquanto secretária, um dos legados que essa gestão vai deixar, pretende deixar, é essa questão das vagas de creche sanadas. nenhuma criança de creche fora de creche. Hoje, nós ainda temos 280 crianças, mais ou menos, na fila de esperas de vagas de creche. Só para esclarecer aqui, a lei da creche, da vaga da creche, é uma lei municipal, que os responsáveis que têm interesse em ter os seus filhos matriculados em creches municipais, eles fazem uma pré-matrícula, geralmente isso acontece no mês de janeiro, e aí uma comissão se reúne. Nessa comissão, a gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem a Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social, Ministério Público. Essa comissão se reúne e avalia as fichas. São oito critérios que são levados em conta. Então, esses responsáveis que querem a vaga da creche passam por esses critérios. E nós temos ali a listagem das vagas. Então, eu tenho 50% das vagas que são sorteio e 50% que são selecionadas por essa comissão, num processo transparente, que é passado ao vivo. E o que a gente quer entregar ao final dessa gestão é um movimento de totalizar a oferta de vagas. E a gestão vem trabalhando nisso desde que assumiu. Inclusive, nós temos agora, prestes a inaugurar, uma nova creche na Barra, onde funciona a escola municipal Lar de Isabel. A creche ali, nós pegamos o prédio e estamos municipalizando aquele espaço. Vai se chamar creche Lar de Isabel, a Redentora. Qual o espaço aqui ali embaixo? Tem a escola Lar de Isabel. Tem. Tem a creche e por cima é o asilo, a mansão. Eu conheço bem a gente. Isso. Então, aquela creche ali, que até então funcionava pela própria instituição Nazaré, agora ela vai ser do município. Mantemos o nome. Então, vai ser Lar de Isabel, a Redentora. Então, a gente vai oferecer ali cerca de 100 vagas já a partir do mês de setembro. Eu não vou ali algum tempo, mas eu conheço toda a história dali. Meu pai, Jorge Vaz, na época. Meu pai era Hélio, o nome dele é Hélio Pinheiro. Jorge Vaz, Sr. Henrique Magalhães, que ao lado tem o posto de saúde. Sr. Henrique Magalhães era presidente do Lar de Isabel, a Redentora, no Rio de Janeiro, e trouxe para Teresópolis, há muitos anos atrás. Eu conheço bem a história ali. Conheço tudo, desde a fundação. E é extremamente importante saber que agora o município vai também entrando lá, municipalizando a creche. Isso. Assim que eles fecharam a creche, eles entraram em contato conosco. E o prefeito, mais do que prontamente, resolveu pegar esse espaço e transformar em uma creche municipal. E ali são mais 100 vagas ofertadas para as mães, os responsáveis que se inscreveram na pré-matrícula. Então, é muito importante deixar um recado aqui, Hélio. Em janeiro, quando abrirem as pré-matrículas para a creche, é importante realizar a pré-matrícula, porque é o primeiro passo para ingressar na rede. Vaga de creche necessita dessa pré-matrícula. Está bem? Perfeito. Então, já sabe. Mas, até lá, a gente vai falar mais disso, para fazer a pré-matrícula para janeiro. Esse janeiro já foi normal? A minha pergunta vai até um pouco mais. Como é que estão agora as aulas? Já saímos da pandemia? Nós estamos com as aulas normais, acontecendo normalmente. A gente saiu do estado pandêmico e agora tem um outro nome que eles dão. A gente continua com os cuidados. Agora é endemia. É endemia, exatamente. A gente continua orientando não só as creches, mas as escolas também, do uso do álcool gel, para manter os cuidados de higiene. Mas a vida segue normal nas escolas, com aula. Claro, a criança está resfriada, alguma coisa. Tem a orientação de ficar em casa ou usar uma máscara. Então, assim, está facultativo o uso das máscaras, porque nós não temos hoje, pela parte da Secretaria de Saúde, um decreto indicando a obrigatoriedade do uso das mesmas. Então, nós estamos facultando esse uso. O responsável que quiser enviar com a máscara, se sentir mais seguro assim, não tem problema. A gente mantém a higienização dentro das escolas e das creches. Satyali, curiosidade agora minha, mas eu acho que tem a ver, porque ontem a gente falou muito de autismo, com a Gisele, ali da Casa Vida. Ela cuida de pessoas com autismo. Como é que é o tratamento com autistas? Tem isso? A Secretaria cuida disso? Tem, Moisés. Inclusive, nós vimos experimentando, pelo menos ao longo dos últimos dois anos, um aumento significativo de crianças apresentando o diagnóstico e esse quadro de autismo. O que a prefeitura prontamente faz? Os alunos que passam por uma avaliação médica e o médico no laudo, ele indica a necessidade de ter um cuidador para aquela criança, que é o que a gente chama na rede. Ela tem que ter uma atenção especial. Isso. Nós prontamente oferecemos esse cuidador para o aluno, na rede pública municipal. O médico deu o laudo à educação especial da secretaria, na pessoa hoje de chefia da Mônica. Eles avaliam o laudo e a necessidade de ter um cuidador, e, sempre que possível, a gente manda esse cuidador ali em poucos dias para acompanhar essa criança. Esse cuidador passa por capacitações, por conversas com o setor de educação especial, para poder cuidar dessa criança no ambiente escolar. O trabalho pedagógico é feito, direcionado, planejado pelo professor docente. O cuidador vai fazer aquele cuidado no ambiente escolar com esse aluno. tanto para alunos que têm autismo, quando necessário, porque, dependendo do grau, não é necessário. Então, por isso, a avaliação, como qualquer outra síndrome ou qualquer outro detalhe que precisa ser olhado com mais carinho e mais cuidado. Eu tenho a impressão, eu estou falando com total desconhecimento, tá, Satyali? Deve ser muito difícil para vocês, para o professor, porque a responsabilidade é muito grande. Apesar de eles serem pessoas inteligentes, mas você tem que ter um carinho, um cuidado todo especial. Sim, é um olhar diferenciado. Na verdade, cada um dentro da sala de aula, ele tem um olhar diferenciado. A gente não consegue ter o mesmo olhar para todos os alunos. São seres, sujeitos individuais, mas, quando ele traz consigo algum detalhe de ser uma criança com necessidade especial, certamente, esse olhar tem que ser ampliado e a gente faz esse acompanhamento de perto. Depois, quem quiser olhar nas redes sociais, nós temos uma página da sala de recursos multifuncionais da Prefeitura, da Secretaria de Educação, com trabalhos fantásticos que vêm acontecendo com os nossos alunos especiais aqui no município. Hélio, eu só vou aproveitar a questão da creche, que eu gostaria de esclarecer outros dois pontos que eu acho importantes, com relação à creche começando a viver na grande, que hoje ela está alocada na Santo Antônio. Na igreja do lado do prédio. Isso, naquele prédio. No anexo. Antes de tudo, agradecer ao padre Renato por ter nos acolhido muito bem. Estamos ali funcionando para as crianças não ficarem desamparadas. E deixar aqui um esclarecimento para os responsáveis. Nós compramos uma casa ali, um pouco antes da pousada Tere Parque, bem pertinho da sede principal. Essa casa já foi comprada, ela já foi paga. Nós estamos agora cumprindo o prazo legal que o proprietário tem para sair da casa, para nós entrarmos e fazermos os reparos necessários, que são poucos nessa casa, para alocarmos os nossos alunos e desocupar ali o espaço da igreja, que, gentilmente, foi cedido lá pelo padre Renato para nos acolher. Legal, porque a gente falou aqui dessa creche, estava um problema danado. Agora, já sabemos que vai ter... Aliás, sem primeira mão, eu não sabia disso. Já tem uma comprada? Isso, comprada. E, na verdade, Hélio, a gente também, em paralelo, está andando com o processo de reforma da sede original, vamos dizer assim. Então, é um ganho duplo, na verdade. Temos esse imóvel que nós compramos e também vamos iniciar a reforma do outro imóvel. Então, quando acabarmos a reforma do outro imóvel, teremos duas unidades. Exatamente. Então, vamos conseguir ampliar a oferta de vagas de creche ali naquela região. Quer dizer, você vai ter uma lá em cima e outra aqui. Isso. Você falou que é perto da pousada, então, uma lá em cima e outra embaixo. É bem antes da Pontada Tere Park. Não é muito distante, não. Tá, mas serão duas. Uma embaixo e outra. A sede original, vamos dizer assim, e essa sede nova que nós compramos. Então, teremos aí dois imóveis na localidade. Outra questão de creche, se me permite, eu gostaria de tocar no assunto, é com relação à creche lá da Fazenda Hermitage, que nós estamos também às portas de conseguir abrir. Nós estamos vencendo ainda algumas questões burocráticas administrativas. A empresa que fez a construção da creche foi uma empresa contratada pelo governo do Estado, que é o responsável por aquela obra. Eles estão vencendo ainda dois desafios junto à Enel e junto ao Corpo de Bombeiros. Questões de documentos, mas a diretora da creche, a Cristina Nobre, deixar aqui meu agradecimento pela parceria, já está trabalhando em loco, já está arrumando a creche, a parte pedagógica da creche, para tão logo a gente ter a liberação da documentação, a gente poder fazer a inauguração e, o que é mais importante, a entrega para essas mães que estão ali esperando para ter os seus filhos mais pertos de casa. Porque essas crianças que vão para a creche da Fazenda Hermitage, elas estão estudando em outras creches pela cidade, vagas em outros lugares. Então, a gente agora vai ficar mais perto de casa. Perfeito. E, falando de creche ainda, olha, hoje o assunto creche está rendendo. Nós temos hoje, Hélio, mais um passo muito importante da gestão, que é a inauguração da nova sede da creche missionária em Agriões. Por que eu digo que é um passo muito importante? É mais um imóvel que agora é próprio da Prefeitura, deixamos de pagar aluguel, ficamos na sede que estávamos alugando durante um bom tempo, nós ficamos muito bem ali instalados, mas nós temos como objetivos ir cortando os aluguéis e pegando imóveis próprios. porque aí nós podemos investir o dinheiro público em obras, em reformas, com maior segurança e maior transparência. Então, hoje nós temos a inauguração da nova sede própria da creche missionária em Agriões. Muito bom. Você evita uma despesa futura. Exatamente. Então, você já resolve o problema. Exatamente. Tem professor para todas essas creches? Tem professor, profissionais para todas as creches. Já está tudo organizado pedagogicamente. Na creche, na verdade, são professores e agentes de creche. Mas está tudo já organizado. Então, mesmo nessas novas, tem professor para todo mundo? Está tudo organizado já, pessoal. Ok, eu tenho aqui algumas perguntas aqui. Pois não. Tem o Flávio que está aqui fazendo, ele deve ser professor, não o conheço, mas eu já já vou fazer as perguntas do Flávio. Leandro Coutinho, ele é professor, está sempre assistindo a gente. Bom dia, Hélio. Saudações, Rubro Negro. Saudações e vamos ver logo à noite como é que fica. Vamos torcer pelo nosso Flamengo logo à noite. Gostaria de saber da secretária se há previsão de mais convocações de aprovados do último concurso. Leandro, bom dia e saudações, Rubro Negro também. É. É, isso aí. Temos sim. Temos previsão. Vai sair uma nova chamada agora. O que acontece com esse concurso, não é, Hélio? Nós fizemos esse concurso e essas chamadas que estão vindo agora, elas são de professores que assumiram as vagas e desistiram no meio do caminho, professores que aposentaram, professores que exoneraram ou falecidos. Então, por isso que a convocação agora, ela é em menor escala, mas ela ainda está acontecendo dentro da validade do concurso público. Então, teremos sim outras chamadas. Ótimo. Viu aí, Leandro? Parece que Leandro veio morar em Teresópolis, ele é professor. José Martins e Flávio Lopes perguntam mais ou menos a mesma coisa. Como professor da rede municipal, gostaria de saber quando será aplicada a lei sobre um terço de planejamento para os professores. Sim, o Flávio e o José, que são professores da rede, um bom dia para os dois. Flávio, como integrante da comissão que está fazendo a revisão do plano, compreende que o trâmite precisa ser passado para outras secretarias, porque tem impacto de folha, quando a gente fala em garantir um terço de planejamento, nós temos algumas propostas que foram postas nessa comissão. Então, isso envolve mais investimento por parte da administração pública. Então, tem que passar pelos trâmites na administração, na secretaria de planejamento, no controle interno. Não é uma decisão que a gente consegue tomar sozinhos dentro da secretaria de educação e botar para acontecer. É uma discussão mais ampla do que isso. A gente vem discutindo isso dentro da comissão, cujo o professor Flávio faz parte. Não está parado, mas está em fase de impactos orçamentários e financeiros que são necessários. E o PCCR? É o plano de cargos, exatamente esse. Dentro do plano, a gente está trazendo a previsão de um terço de planejamento, entre outras coisas que foram postas pela comissão, que está sendo analisado pelas secretarias e meios que precisam fazer essa análise. Esse um terço e o PCCR é uma coisa só? É, o PCCR é o plano, o plano de cargos do magistério. E o terço está ali dentro. Ele vai ser inserido dentro desse plano. Bom, então, aqui o Flávio fez várias perguntas, mas eu resumi aqui. A secretária já respondeu. Deixa eu ver se tem mais. José pergunta, como professor da rede municipal e as creches? Mas você já respondeu. O Flávio voltou e perguntou aqui. Ela já respondeu, Flávio, sobre os professores das creches. Já está tudo, já tem professor. Sim, nós temos uma demanda para vencer de um professor em cada sala de educação infantil. Nós vimos vencendo isso aos poucos. Então, nós temos na creche o professor e o agente de creche. Então, hoje ainda não é um professor em todas as salas de educação infantil. Nós estamos vencendo esse desafio ainda. Eu preciso de uma chamada mais robusta do concurso, mas aí eu preciso abrir vaga na Câmara. Nós mandamos um projeto de lei já para a Câmara. Deve ser votado agora nessa volta da Casa Legislativa. Estamos aguardando essa abertura de vagas para eu suprir todas as necessidades, que inclui um terço, que eu preciso chamar mais professores, inclui a questão de sanar a demanda de creche de um professor em cada sala de educação infantil. Então, como eu disse, não é um passo que depende somente da educação. Os nossos passos já foram dados. Mandar o PL para a Câmara, mandar o plano que foi proposto pela comissão para análise das secretarias e meios. Então, não está parado. Os movimentos estão acontecendo. Pergunta também pelo WhatsApp aqui. Escola Lina Oronha, Escola Assis Cabral. Escola Lina Oronha, nós começamos a obra. Nós já conversamos aqui, inclusive, né, Hélio, sobre essa escola e outras oportunidades aqui no seu programa. E a obra começou. Tem, inclusive, uma comissão de obras da Câmara que frequentemente vai lá, o Elias, Maio, Paulinho Nogueira. Inclusive, deixar aqui o agradecimento por esse acompanhamento, que é importante, por pessoas técnicas. E tem que ser acompanhado. Além deles estarem cumprindo o papel de vereadores, né, de fiscalizar, também tem um olhar técnico muito valioso para a gente. Eu vou lá enquanto professora. Eu olho o espaço com um olhar pedagógico. Mas tanto Paulinho quanto Elias conhecem, sabe o que eles estão vendo. Exatamente, eles conhecem. Então, assim, poxa, assim ficaria melhor, precisa fazer isso. É um olhar técnico que eu não tenho. Então, é muito importante deixar aqui o agradecimento dessa colaboração, que realmente é muito importante. A obra está acontecendo, Hélio. Nós temos aí um prazo de mais seis meses de obra, o que é uma obra grande, é um colégio grande. Na Lina Oronha. Lina Oronha, ali atrás da Matriz Santa Tereza. Nós temos esse prazo inicial. Não sei se terá aditivo de prazo nessa obra. A obra a gente sabe que é delicada. Dentro da nossa casa, quando já fazemos uma obra de planeja em um mês, quando já está no terceiro mês de obra. Mas, por enquanto, está tudo correndo dentro da normalidade com relação ao tempo e à reforma. A gente vai entregar ali um prédio totalmente renovado. Enfim, porque nossas crianças merecem. É verdade. Estão esperando ansiosos por isso. E a escola Assis Cabral? Pastor Assis Cabral, ela ficava no Espanhol. E, na tragédia de 2011, infelizmente, o prédio havia sido interditado. E as nossas crianças foram recebidas no CIEP da Barra, que hoje funciona a Faietec, e um andar funciona o Pastor Assis. Mas a gente sabe que dividir espaços assim é bastante delicado. Tanto para quem recebe, quanto para quem está ocupando o lugar. A gente foi muito bem recebido, estamos lá ainda. Mas, com uma excelente notícia que eu trago aqui para vocês, no dia 8, nós fazemos a inauguração da nova sede da Escola Municipal Pastor Assis Cabral. Dia 8 agora? Dia 8 agora. Próxima segunda-feira é uma casa que nós compramos ali, duas ruas atrás do CIEP, eu esqueci o nome da rua ali. É uma rua sem saída, é um espaço maravilhoso, que vem sendo preparada com todo carinho pela diretora Silvana também, deixar aqui o meu agradecimento pela parceria. Então, que vem incansavelmente trabalhando nessa reforma. E ali dá saída para o espanhol. Dá, dá saída para o espanhol. Até mais próximo do que o CIEP, para quem vem pelaquela rua de trás ali. Então, é um espaço totalmente ali adaptado para os nossos alunos. E teremos aí a nossa escola em sede própria também. E estamos estudando, Elie, deixando aqui em primeira mão para você também, a estrutura do prédio antigo do Pastor Assis no Espanhol, junto com Albert, nosso secretário da Defesa Civil, o secretário de Obras, o Ricardo, o Luiz Cláudio, que é da Administração de Obras. Nós estamos vendo o prédio... Se tem recuperação. Se ele tem condições de funcionar. Ele tem um laudo de desinterdição do prédio, da estrutura física do prédio. E agora a gente vai avaliar o entorno ali, a vegetação e tudo mais. E, possivelmente, nós faremos a recuperação desse prédio. E vira uma outra escola, né? Ou uma outra creche, ou uma outra escola. A gente vai analisar a demanda da localidade ali. Então, hoje temos a inauguração da Missionário, segunda-feira do Pastor Assis. E estamos prestes a marcar também a inauguração da creche da Fazenda Hermitagem, vencendo esses dois desafios documentais que eu falei da Enel e do Bombeiro. Perfeito. E a Larda Isabel Redentora, no próximo mês também. E agora eu vou ter que fazer... Isso é muito rápido, o nosso tempo está esgotando. Eu tenho um bloco de comercial agora. Eu quero falar sobre o uniforme escolar, sobre o congresso, que vai acontecer lá no Clube Comari, sobre os tablets e o que é o letere. Mas aí vai ter que ser depois do comercial. A gente vai bem rapidinho. Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Vai lá conhecer a Sorridente, bem ao lado da Câmara de Vereadores. Eu volto rápido. Parágrafo Tomatoes. O projeto de recunção. Obrigado.